Os cursos de ensino médio e o técnico em agropecuária do Colégio Politécnico da UFSM completam seus 50 anos em 2013. Para comemorar esta data, professores e alunos de várias gerações realizaram uma série de eventos para relembrar histórias e trocar experiências. Caroline, aluna do segundo semestre, contou que foi uma semana de muito trabalho e pôde perceber o quanto o colégio evoluiu. Durante muito tempo a gente vem organizando esse evento, a gente está tentando, fazia já anos atrás, professores tentavam fazer um evento grande como esse, durante uma semana, juntar todos os alunos, os alunos que fizeram parte dessa história, 50 anos atrás, então a gente resolveu juntar essa gurizada, esses senhores, para trocar história, trocar experiência. A presença da turma, de 1963, reuniu amigos e despertou memórias, podendo também ser compartilhada com os novos alunos. Eu acho que é muito importante esse resgato, até porque um dia nós vamos ser os futuros técnicos, eu acho que é bom ter essa convivência, saber como é que foi, como que era atrás, e eu acho que hoje o Politécnico oferece, sim, níveis de estrutura, uma das melhores da UFSM. Isso aí é uma grande satisfação, a gente fazer esse encontro, que tem uma grande quantidade de alunos da primeira turma, e porque o colégio está completando seus 50 anos, isso é uma satisfação para nós, isso quer dizer que nós já estamos bastante mais velhos, mas ainda estamos aí andando, e colaborando ainda com a sociedade, como nós colaboramos até hoje, e é uma grande satisfação, um significado muito importante para nós, que na verdade a nossa turma nunca fez um encontro durante esse tempo de formado, e esse é o encontro que nós estamos fazendo da turma junto também, juntamente para comemorar os 50 anos do colégio. Depois de uma visita pelos corredores, os alunos egressos assistiram a uma homenagem. As atividades encerraram com um jantar para registrar o cinquentenário do Politécnico.